de escala, arranjo é diferente de frase, tá? O arranjo, quando a gente vai pensar na parte de arranjos lá na música que a gente vai tocar na igreja, a primeira coisa que a gente precisa entender é que dentro da música a gente tem, ó, as dinâmicas, certo? Flipchart tá balançando aqui, deixa eu ajustar ele, ó. Dentro da música a gente tem as dinâmicas, principalmente nas músicas da igreja. Cara, as músicas na igreja que a gente toca, eu gosto muito de falar sobre isso, a música não tem um padrão. Pensa só, você tá começando a tocar baixo lá, você começou, te jogaram lá, não tinha nem baixista, falaram assim, ô fulano, ô Ricardo, vem tocar aqui, porque não tem baixista aqui, eu preciso que você me ajude aqui no ministério. Aí você vai lá, pô, beleza, pastor, eu vou lá ajudar, vamos aqui, não sei o quê. Você entra lá começando a tocar e você começa a entender, você fala, caraca, velho, a música ela faz várias coisas, a música ela vai pra vários lugares, a música ela começa mais baixinha, depois a música sobe, depois ela estoura na parte do refrão, depois cai a parte da ministração, onde os músicos para, a pessoa vai ficar lá ministrando, vai ficar orando, vai fazer todo aquele mover da ministração, depois a música cresce de novo. Tudo isso envolve a dinâmica, certo? Tudo isso tá dentro da dinâmica, tudo isso envolve a parte da dinâmica, porque a dinâmica é o que vai trazer o balanço pra música, é onde a gente vai conseguir balançar dentro da música ali, conduzir a música, caminhar junto com a música, sacou? E aí qual que é o lance? Se eu, se eu Douglas, se eu Douglas, eu não entendo esse lance de arranjos, eu fico inseguro pra tocar, eu fico inseguro, por quê? Porque eu não sei como que eu posso caminhar junto. Então o arranjo, ele não tem, ó, o arranjo, anotem aí, o arranjo ele não tem, ó, não tem padrão, ó, arranjo, ó, pessoal, essa pessoa sou eu, ó, arranjo ele não tem padrão. Como assim, Douglas, o arranjo não tem padrão, não tem que tocar sempre as mesmas coisas? Não! Quem foi que te falou que você precisa tocar sempre as mesmas coisas? Arranjo não tem padrão. Se o arranjo não tem padrão, eu entendo que o quê? Quando, principalmente na igreja, né, na igreja não tem padrão nenhum, uma porque o baterista a cada hora ele toca de uma forma, e a gente, cara, sabe, se você quer ficar louco acompanhando o baterista, você vai ficar doido, porque o lance não é esse, o lance é você conduzir a música, você ser aquele cara que chama a responsa pra música. E quando a gente entende que não tem padrão, a gente entende o seguinte, o arranjo, ele é livre, livre. Eu posso fazer o meu arranjo da forma que eu quiser, ou que eu souber, respeitando a dinâmica, respeitando o tempo, respeitando o compasso da música. Então, eu não preciso ficar preso, olha só como é que eu, olha o que eu vou falar pra vocês aqui, ó, isso vai destravar vocês aqui já, a parada vai começar a destravar vocês. Eu não preciso ficar preso a tocar sempre as mesmas notas. Ah, eu quero tocar sempre isso daqui porque eu vi fulano tocar, eu vi ciclano tocar, eu vi o Douglas fazendo. Não, não precisa, você pode começar a colocar pra fora a sua musicalidade, o seu conhecimento, aquilo que você já sabe. Então, não importa se você tá começando do zero ou se você já toca. É no nível que você tá, você vai conseguir entender isso daqui e começar a imprimir isso nas músicas que na hora que vocês estiverem tocando. Então, o arranjo, ele é diferente de um groove. O groove, ele tem um padrão, né? O groove, ele fica repetindo sempre aquela mesma melodia, sempre aquelas mesmas coisas. O arranjo, não. A gente modifica. A gente começa a fazer o quê? Criar etapas no arranjo. Vocês tão enxergando aqui, povo? Manda pra mim se vocês tão enxergando. A gente começa a criar etapas. Como assim, Douglas? Como assim criar etapas? Da seguinte forma. Eu posso tocar, olha só que louco. Eu posso tocar na primeira parte da música de uma forma. E aí a gente chama isso de parte A. Na parte A da música, eu toquei, vamos supor aquela música, grande é o senhor. Grande é o senhor e muito digno de louvores. Deu cantando essa negação. Então, não se encasqueta com isso, não. Mas nessa parte, eu posso criar um arranjo. Como assim, Douglas? Eu posso escolher algumas notas que eu quero tocar dentro daquela harmonia e chamar de parte A. Olha só que louco. Então, eu cheguei na parte A no meu arranjo. Na hora que eu for tocar de novo a mesma coisa, eu posso modificar essas notas. Olha só. Livre e não tem padrão. Livre e não tem padrão. E posso chamar isso de parte B. Na parte B, eu vou fazer totalmente diferente o que eu fiz. Ou não. Eu posso mudar só uma nota. Eu posso mudar só uma coisa. Eu posso mudar só outra coisa. E eu já tenho aqui uma parte B do meu arranjo. Com isso, eu faço o quê? Eu trago mais dinâmica para o meu som. Para o meu baixo. Para a linha do baixo que eu estou tocando. Eu estou sempre modificando. Com isso, mais nisso aqui, eu estou respeitando, galera, o tempo e o compasso. Eu não posso desrespeitar o tempo nem o compasso. Eu cago todo o arranjo. Mas o lance é, se eu sei que não tem padrão e eu sou livre e eu posso criar etapas, eu posso criar quantas etapas eu quiser. Aqui eu posso fazer a parte C. Aqui eu posso fazer a parte D. E assim sucessivamente. Eu posso começar a criar isso. Mas Douglas, eu sou iniciante, eu não sei criar nada. Eu não sei nem o que é um acorde. Eu não sei nem o que é. Meu Deus do céu, como é que a gente vai chegar nisso daí? A gente vai chegar nisso agora. Então eu mostrei para vocês aqui as etapas do arranjo. A dinâmica não tem o padrão que eu não fique neurótico. Ah, me falaram que eu preciso fazer assim. Te ensinaram errado. Ah, me falaram que eu preciso usar esse shape. Estão querendo que você fique preso o resto da sua vida nisso. Ah, me falaram que é muito difícil de eu fazer um arranjo sendo iniciante. Porque querem que você perca 10 anos da sua vida estudando da forma errada. Não é isso. O lance é você entender. Música é livre. Eu sempre falo isso aqui para vocês. Música é arte. E eu sempre vou falar isso. Música é arte. E não se coloca a regra na arte. Certo? Música é arte.